Fala galera do canal Westling, geral aqui é o Zé, eu tô dando pra vocês pra esse vídeo, galera, sejam bem-vindos a mais um Long News pra podermos falar sobre as principais notícias do dia, então sem mais delongas você deixar seu like e se inscreva no canal se não é inscrito, acesse os patrocinadores da Ticelera e link na descrição desse vídeo pra você conferir quantas que eu acho que pode ser mais tá pra crianças, adolescentes e adultos e vamos nessa, ó. Seguinte, a WWE parece que quer inovar, meus amigos, um novo conceito de Speed Westling, pois é, o que será que é isso, né? Eu fui ler aqui a respeito. De acordo com Mike Johnson, do Pro Wrestling Insider, os vencedores de combates que aconteceram no último SmackDown, que no caso já rolou as gravações do SmackDown, caso você não saiba e vai sair nessa próxima semana, esse formato de Speed Westling é o quê? São combates limitados a 5 minutos sob um sistema de pontos. E aí você ganha um ponto em cada um dos combates que você ganha e vai acumulando aí com vitórias consecutivas. Então seria isso. E aí parece que eles testaram em um combate do Bronson Ridge contra o Nathan Fraser, vitória do Bronson Ridge, que somou um ponto. E aí teve um outro entre o Axon e o Cedric Alexander, não se sabe ainda quem foi o vencedor, mas quem ganhou, ganhou um ponto, né? Combates limitados a 5 minutos, onde o vencedor ganha um pontinho. Bom, é um teste, mas assim, sinceramente, parabéns, né? Parabéns pra quem aí tá pensando nessa ideia. Uma ideia, assim, espetacular. A gente já tá acostumado a ver aí cada vez mais uma geração de ansiosos, né? Uma geração de redes sociais, tiktok, que não consegue nem ver um show, não consegue nem ver um segmento, ou uma história mais complexa, porque não consegue entender por causa do TDAH, por causa do déficit de atenção, né? Por causa da falta de interpretação. E aí, agora eles querem, talvez, adaptar o Wesley pra esse tipo de público, sabe? Não, pra que combate longo, né? Pra que combate desenvolvido? Vamos fazer 5 minutinhos, aí só uma pontinha, porque aí, né? Viraliza, olha, ganhou um pontinho, o outro tá ganhando outro pontinho ali. Quem será que vai fazer mais pontos nessa tabela, pra no final ser o líder? Isso aí vai gerar discussões, torcida, quem sabe? Vamos testar? Então, parabéns, né? Parabéns aí, vão conseguir limitar ainda mais as lutas, deixá-las mais curtas ainda, pra poder aí trazer essa grande inovação. Não sei de quem vem essa ideia, porque me parece muito de alguém que não é do Wesley em si. Porque, gente, minimamente quem acompanha o Wesley há pelo menos uns 3 anos, sabe que combate de 5 minutos é um lixo. É uma porcaria. E outra, se passar de 5 minutos, acaba empatado? Vai ser isso? Zero ponto pra cada um? Como é que vai ser? Vitória 3 pontos, empate 1 ponto, derrota não soma nada. Pô, assim, é isso. Se fosse um torneio, igual tá sendo na All Elite, beleza. Torneio ali, algo temporário, vai valer alguma coisa depois, né? Aí faz um certo sentido. Agora é isso aí. Bom, veremos se eles vão dar sequência nesse teste que fizeram. Bom, o Tony Khan, nas gravações do próximo Ring of Honor TV, que vai sair na quinta-feira, ele vai fazer um anúncio aí de um novo título feminino para a Ring of Honor, né? Que será, então, o Ring of Honor Women's TV Championship, né? Então, na próxima quinta aí, vocês vão ver com mais detalhes como que vai funcionar aí, quem que vai ser a primeira coroada campeã, né? Se farão algum torneio, algum combate pra ser decidido. Mas mais um título criado nesse universo All Elite. Claro que é a Ring of Honor, não é All Elite, mas tá no mesmo universo ali, participam, interagem ali quase que nos mesmos shows. O que vocês acham? Você acham que precisava mesmo de mais um título feminino? Ou tava bom? Comentem aí, né? Bom, falando sobre feminino e All Elite, parece que a All Elite não está com pressa pra firmar um contrato com a Mercedes Monnet, né? A nossa querida chata Banks. A parte financeira estaria pesando, a Sasha Banks estaria fazendo exigências muito altas aí em termos de grana. E a All Elite, no momento aí, não está avançando, né? Tinha alguns planos pra ela. Até pela lesão que ela vem se recuperando, a All Elite acabou aí. Então, desistindo de alguns planos aí. Por exemplo, ali, ela chegou a participar lá na mancada do All In. Então, o pessoal pensou que ia ter algumas coisas pra ela no primeiro semestre de 2024. Parece que não. Se farão alguma coisa com a Mercedes Monnet, deverá ficar mais pra frente, né? Enquanto isso, dá tempo pra WWE, quem sabe pensassem na possibilidade do retorno dela. A Royal Rumble é ano que vem. Ela seria uma vencedora aí que faria sentido. Vamos supor que o Damage Control se vire contra a Bayley. Faria muito sentido a Sasha Banks retornar como amiga da Bayley pra poder ajudar a Bayley. Né? Bom, Mick James, né? Falou aí que não sabe se quer participar do Royal Rumble do ano que vem, a não ser que seja pra vencer, né? Ela deixou claro. Se for pra eu ganhar o Royal Rumble do ano que vem, eu participo. Senão, eu não vou participar. Porque, cara, eu quero ganhar o Royal Rumble, porque eu quero estar na WrestleMania, e eu quero enfrentar a Mami. Eu quero enfrentar a Rhea Ripley. Ela ainda nunca me enfrentou. E eu acho que seria muito legal um combate da Mother contra a Mami, né? Então, as duas mamães, que bem que Mother e Mami parece título de outra coisa, né? Mas, e aí? Vocês aprovariam o Mick James ganhando o Royal Rumble Match 2024 escolhendo a Rhea Ripley pra WrestleMania? Ah, eu até acho que a Mick James ganhar o Royal Rumble não é um absurdo, não. Mas eu não encaixaria ela com a Rhea Ripley. Eu acho que, talvez, aí em um outro contexto, se fosse uma outra campeã aí, enfrentando a Mick James, faria um certo sentido ali fazer uma Dream Match. Não sei com quem, mas... Enfim. E no último Collision, o Edge, o Adam Kuplan, apareceu pra desafiar o Christian Cage pra outro combate, novamente pra além do título da TNT, mas dessa vez sem desqualificação, e no All Elite World's End, né? Que será no dia 30 de dezembro de 2023, o último show de Westland do ano, né? Será, então, aí no sabadaço, dia 30. Eu não gosto desses eventos em final de ano, por mais que não seja no dia 31 ou no dia 1º, mas ainda assim, dia 30, eu acho que ninguém aí vai estar com tempo suficiente pra poder estar assistindo, a não ser que você esteja na sua sala com sua família e bota lá pra todo mundo assistir e tal, né? Não corre o risco de ter um Otis da vida ali, fazendo umas coisas ridículas ridículas e você passar vergonha na frente aí dos seus parentes, mas é interessante, interessante eles já terem marcado a revanche pra agora. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu acho que o Edge não vai ganhar essa revanche de novo. Muito próximo esse combate, eu acho que alguma coisa, ainda mais por ser desqualificação, alguma coisa novamente vai atrapalhar o Edge e o Christian passa por ele mais uma vez. O Edge vai acumular aí duas derrotas seguidas contra o Christian. Vai na minha que vocês vão ver. Mas é isso, finalzinho do ano aí, um combate grandioso pra encerrar bem aí. Uma estipulação interessante também. Tem que vocês acham aí que leva melhor nessa, né? É isso. E deixa eu falar mais 10 segundos aqui pra dar 8 minutos e eu consegui colocar anúncios no meio do vídeo. Então, ó, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Que por sinal esse vídeo tá saindo dia 18 de dezembro, mais conhecido também como meu aniversário e do Karim Benzema. E aí E aí